A vereadora Cida Pedrosa, durante reunião plenária, destacou a importância da criação do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a População LGBTI+. O projeto de autoria do Poder Executivo teve a votação adiada por um pedido de vista. Este conselho aqui hoje é a possibilidade que as pessoas LGBTI+, têm de poderem discutir políticas públicas paritariamente dentro do governo. É a possibilidade de discutir políticas de saúde de forma transversal, educação, políticas de segurança. E nosso mandato fez duas emendas. Uma emenda que faz com que o Poder Público Municipal encaminhe a esta Casa o Fundo Municipal para a Política da Pessoa LGBTQIA+, que foi aprovada pela Comissão de Legislação e Justiça e está aqui para ser votada. A emenda do nosso mandato é para que tenha recursos, para que esta política possa, de fato, ser exercida. Desde quinta-feira, o que eu mais faço é conversar com os colegas vereadores, tentando explicar a importância histórica deste Conselho, a importância histórica dessa luta. Em 2017, 52% dos assassinatos de pessoas trans ocorreram no Brasil. Um Conselho possibilita tratar transversalmente essas questões. E eu termino com os versos do Geraldo Vrandré, que dizem assim, Fica mal com Deus, quem não sabe dar, fica mal comigo, quem não sabe amar. Gente, isto é uma questão de amor, de amor ao próximo, de amor cristão, de possibilidade de construção de cidadania. Fica mal com Deus.